Ministro, o nosso primeiro bloco abriu aqui várias possibilidades da gente prosseguir em assuntos, a gente ainda tem que falar muito de economia, mas eu queria retomar de onde o senhor parou, respondendo ao Fernando e à Jussara, sobre essa divisão de atribuições. O senhor, como capitão, por assim dizer, da equipe, vai ter várias bolas divididas com outras pastas. Na transição, ficou evidenciado, por exemplo, um certo impasse sobre para onde iria o PPI, se para a Casa Civil ou para o planejamento de Simone Tebet. A gente viu, o senhor fez muita menção ao governo Lula 2, mas no governo Lula 1 havia um chefe da Casa Civil, que era o Zé Disseu, muito centralizador e que tinha um projeto político próprio e sempre foi visto como um sucessor eventual do Lula e isso acabou pautando um pouco a relação dele com os outros ministros, com o próprio Lula e com o Congresso. Em que medida o senhor será um chefe da Casa Civil com um perfil alá José Disseu ou em nenhuma medida? Vera, eu diria que passa o tempo e as condições sociais, políticas, conjunturais, são muito diferentes a cada momento da história recente do Brasil. Neste momento, nós buscaremos exercer com muito diálogo e estabelecendo uma relação transversal com todos os ministros e ministérios aqui do governo, buscando, eu diria, criar uma relação de parceria, de time, de equipe. Inclusive, Vera, eu pedi para retirar do nome do ministério esse nome de chefe, ministro-chefe da Casa Civil. Eu digo que basta apenas Casa Civil da Presidência da República. Tira, sai o nome chefe para, inclusive, tirar este conceito de que não tem um ministro que é chefe dos outros. Não, tem um ministro que tem a função de coordenar, em nome do presidente, as ações prioritárias definidas por quem teve 60 e tantos milhões de votos. Então, ele precisa de um coordenador das ações de governo e esse coordenador chama-se ministro da Casa Civil. E, portanto, com esta função que nós vamos dialogar e, com absoluta certeza, eu, inclusive, na minha posse hoje, fiz um apelo para que cada um de nós dê o que tem de melhor de si, não para apenas o governo, mas para o povo brasileiro. Para, eu diria, responder a confiança do presidente Lula, que depositou em cada um de nós. Então, o estilo vai ser de cooperação e de formação de equipe, de time, para a gente poder apresentar e responder ao povo brasileiro as necessidades que ele tanto precisa. Vou me policiar para não falar mais, chefe, então, Marina, depois Cátia. Ministro, o senhor estava falando um pouquinho sobre a relação com o Congresso, com a oposição no Congresso, respondendo a pergunta da Jussara. Eu queria falar um pouquinho do eleitor. O governo, nesse Brasil super dividido com a eleição, com o resultado super apertado como foi, o governo pretende dialogar com o eleitor do Bolsonaro, que é anti-PT, mas não é radical, não é de extrema-direita. Como o governo vai falar com essas pessoas? Tem uma estratégia? É possível o diálogo? Como o eleitor de centro-direita pode se ver no governo Lula? Olha, eu diria que a eleição passou. O presidente ontem, no discurso, inclusive, reafirmou. Agora é hora de cuidar das pessoas, é hora de cuidar do Brasil, é hora de cuidar do povo brasileiro. O presidente Lula afirmou ontem que ele governará para todos e todas brasileiros e brasileiras. Portanto, não haverá essa distinção. E nós vamos dialogar e buscar unir o povo brasileiro. Hoje, eu falei, inclusive, da necessidade de juntar a agricultura brasileira, por exemplo, a agricultura do agronegócio, da grande produção em escala, com a pequena agricultura, com a agricultura familiar. Juntar no sentido de se complementarem e o governo poder, com políticas públicas específicas para os dois, atender esses dois segmentos e dialogar com esses dois segmentos, buscando consolidar o Brasil como um dos principais países de produção agrícola. Assim como vamos buscar dialogar com o setor industrial. Hoje, pela manhã, eu conversava com o ministro Alckmin, vice-presidente da República, e combinava com ele, junto com o Padilha, que nós vamos precisar fazer um movimento de forte diálogo com as cadeias produtivas do Brasil, com o empresariado brasileiro, fazendo um cruzamento, inclusive, com a ciência e a tecnologia. Porque não é possível pensar em desenvolvimento, pensar em retomada da industrialização brasileira, sem pensar no investimento forte em tecnologia. Se nós olharmos para o mundo, as principais nações do mundo estão investindo muito fortemente em educação, pesquisa, ciência e desenvolvimento tecnológico. Eu diria, o PIB global, a renda global, está sendo disputada pelas nações, pela tecnologia e pelo investimento no conhecimento. É isso que nós vamos fazer para fazer a retomada da produção industrial, da geração de tecnologia e de conhecimento no Brasil.